Ainda é suplente de senador, é suplente da senadora Fátima Bezerra, eleita governadora ontem e aí ele acabou sendo eleito senador da República por mais quatro anos. Jampol Prat, boa noite. Boa noite, boa noite Thaisa, boa noite Juliana, boa noite Eugênio. Mais uma vez aqui, né? Mais uma vez, mas agora numa condição bem diferente, viu, futuro senador. Jampol, eu estava aqui brincando com você. Eu sou a mesma pessoa. Muito bem, a gente estava aqui brincando, né, dizendo assim, poxa, que luta, né? Foi um acirramento enorme, uma luta aí, mas você nunca foi para uma campanha, né? Ou seja, nunca foi candidata a vereador, a deputada estadual, a deputada federal, foi suplente de senador de Fátima Bezerra e agora é senador da República. É, na verdade, se vocês me permitam, na mini biografia dessa parte política, que pouca gente conhece, minha família é de políticos, assim, bem tradicionais do Rio Grande do Sul, né? Meu tataravô, ancestral do meu avô, foi Júlio de Castilhos, que foi duas vezes governador do Rio Grande do Sul. Na época se chamava presidente do Rio Grande do Sul, né? E duas vezes fundador de um movimento chamado Castilhismo, que inspirou Getúlio e vários outros líderes, né? Um movimento até meio positivista, etc., da época. Meu avô foi revolucionário de 30, andou com Getúlio e amarrou o cavalo no obelisco do Rio de Janeiro. Veio lá do Sul para amarrar o cavalo dele lá no obelisco com Getúlio. Meu avô, Luciano Prats, foi braço direito de um cara chamado Flores da Cunha, que era um grande líder lá do Rio Grande do Sul na mesma época de Getúlio. Também foi governador do Rio Grande do Sul. Então, meus tios foram todos, um deles era jornalista, foi assessor de imprensa do Juscelino. Meu pai foi secretário do João Goulart de Fazenda, de Fazenda não, na época de Receita Federal, né? Tinha uma questão de Receita Federal separada lá. Até que houve golpe militar, eles todos foram, alguns foram caçados, dois tios meus foram caçados, que eram mais, digamos, rebeldes, etc., e eram jornalistas. E o meu pai, que era mais burocrático, era contador, advogado, etc., foi mandado para fora. Não para o exílio, mas para trabalhar na burocracia brasileira, na dívida externa brasileira, com Dornelles, na época. Então, assim, tem um rastro grande aí de política. Eu, particularmente, comecei no Rio de Janeiro na política estudantil, na época do Brizola. Fui muito encantado com o Brizola, com o Darcy. Fiz campanha para o Darcy Ribeiro abertamente na UERJ, quando era estudante de Direito. Depois parei com a questão da política, entrei para as empresas, fui trabalhar na Petrobras, fui estudar fora, etc., etc., etc. Até que, recentemente, então, eu percebi que realmente havia uma necessidade da gente começar a se apresentar. Uma necessidade, aliás, que depois se viu bastante comum. Virou lugar comum empresários e outras pessoas dizendo, ah, está na hora da gente entrar na política. Só que eu fiz isso em 2013. Não em 2016, depois da Copa e da Olimpíada, quando a coisa se deteriorou ainda mais. Em 2013, havia processos investigatórios, contestações em relação à própria política. E eu achava que ia se encaminhar para um processo muito ruim de criminalização da política, de desgaste da democracia em função disso. E eu acho que a política não é toda igual, nem todos os políticos são iguais. Isso eu me nego a crer. Porque se você acreditar nisso, de fato, você tem que encerrar a democracia. Porque a política é a que elege os nossos líderes. Aí, em 2013, você entrou para o PT já? Aí, em 2013, eu entrei... Bom, obviamente, vocês se lembram que eu fui secretário de Vilma. Fiz todo um trabalho mais de cunho técnico, claro. Mas apresentei um programa... Secretário de energia. É, um programa para a energia do Estado, que foi apresentado ainda até para o governador Garibaldi antes. Mas que foi resgatado no plano de transição de governo entre um e outro. Para ser implementado no governo de Vilma. Começamos em 2013, em 2003, fazendo esse trabalho. E depois isso se estendeu para a segunda fase, que incluía a criação de uma secretaria para implementar a parte final desse programa. Que era um programa de alcance da autossuficiência energética do Estado. E aí, nesse momento, eu virei secretário de energia do Estado do Rio Grande do Norte, 2007 a 2010. E entreguei o cargo à Iberê com autossuficiência alcançada, com uma refinaria conquistada. Embora, na época, dita pequena, etc. E comparada com outras, mas as outras não saíram do papel. A nossa saiu, então é a que vale. E hoje já processa toda a nossa produção de petróleo, praticamente, que era o que a gente queria fazer na época. Partes eólicos e tal, tudo isso. E aí, só para complementar essa questão que Juliana levantou. Em 2013, então, me filiei ao Partido dos Trabalhadores. Por que o Partido dos Trabalhadores é uma pessoa que é presidente de sindicato de empresas e de um centro estratégico, que tem uma vinculação muito maior com o meio empresarial? Porque, justamente, eu achava que era possível fazer essa amálgama, essa ligação. Descaracterizar a esquerda como um movimento ou partidos que perseguem empresários ou que veem o lucro como uma coisa ruim. E é possível também vislumbrar no meio empresarial o contrário. Pessoas com sensibilidade social, cultural, com preocupação de diminuir as desigualdades do país. É isso. Basicamente, foi um processo de reconstrução que eu achei necessário, em homenagem à minha formação de esquerda da adolescência. Que começou lá no Rio Grande de lá e agora continua no Rio Grande de lá. De um Rio Grande para o outro. Senhor Paulo, qual foi o seu papel na campanha da senadora Fátima Bezerra ao governo? Já que você tem esse histórico de trabalhar, de estar ali junto ao meio empresarial. Eu fui um dos coordenadores da questão do plano de governo. Fui também um pouco a ponte de preparação e depois de consolidação desse plano de governo, das ideias do plano de governo em relação à economia, a parte econômica, desenvolvimento econômico em geral. Então, claro, com viés aí de desenvolvimento sustentável. Então, peraí, peraí. Fora esse, então. Então, o plano de governo foi plagiado ou não foi plagiado? Já falamos isso outra vez aqui. Você faltou aula. Mas eu faltei e algumas pessoas também que estão nos ouvindo podem ter faltado? Não, olha, na verdade a gente explicou isso azarativamente na época. Houve realmente um aproveitamento de muitos planos de governo vizinhos. Por quê? Porque os estados vizinhos deram certo. São estados que foram governados por governadores progressistas, ditos progressistas. Governador Flávio Dino do Maranhão, do PCdoB. E do PT, governador Wellington Dias, justamente do Piauí. Do Ceará, Camilo Santana e Rui Costa da Bahia. E também Paraíba e Pernambuco serviram de exemplo. Então, nós fomos buscar, entre outras fontes, estudos do Banco Mundial e várias outras coisas. Estudos, aliás, programas de governo que deram certo e que tinham implementação e que eu vi acontecer. Eu, particularmente, em relação ao Piauí, eu conheço o Wellington Dias pessoalmente. Assessorei o Wellington Dias a relatar os royalties do pré-sal. Fui lá ver, por exemplo, um estado totalmente conectado à internet hoje, onde ele faz diagnósticos à distância com um backup de médicos da rede Sara. Lá dentro, lá numa cidade como o Picos, camarada operando e com as câmeras, alguém acompanhando e dando uma orientação de backup para um médico mais jovem. E coisas do tipo, escolas conectadas e tal, um programa chamado Piauí Conectado, que deverá inspirar um RN conectado ou alguma coisa semelhante no governo de Fátima. E aí, nesse processo, claro, de compilação de coisas, escapou lá um piauiense dentro de uma diretriz geral, que era assim, aproveitamento das águas, reuso... Aquela história do Ctrl-C, Ctrl-V. Não, era o aproveitamento das águas de reuso e tal, e era uma diretriz geral. E embaixo vinha uma série de propostas muito específicas, em cima do Vale do Açul, em cima do aproveitamento da água, na exposição do Rio de São Francisco. Então, assim, e Fátima até deu a resposta mais curta na época, dizendo o seguinte, olha, pelo menos a gente está copiando uma coisa que deu certo, né? Não estamos bradando experiências ou dizendo que somos testados e aprovados numa coisa que não deu certo. A gente vê, inclusive, muitos gestores aqui serem eleitos e irem para a Colômbia, irem para Belo Horizonte... Exato, exato. Tem gente que vai até a Noruega, aplicar coisas da Noruega no Nordeste Brasileiro, então, pelo menos, o Piauí é mais realista. Agora, mais perto, né? Agora, João Paulo, você, senador, assume o Senado, Fátima vai renunciar antes para fazer a transição, ou ela vai ficar até o final do mandato? Isso não está decidido, Thaisa, isso é uma decisão de caráter que eu reputo de caráter pessoal dela, nós estamos numa relação muito próxima hoje, até porque estamos colados aí, nossos destinos estão colados aí por oito anos, durante quatro anos a gente desenvolveu uma relação muito bacana, teria toda a intimidade para perguntar isso, dificuldade zero, mas eu acho que é uma questão de consideração e de respeito, é uma decisão dela e é uma decisão estratégica dela também, Você vai fazer parte da equipe de transição? Provavelmente, mas também é uma coisa que é uma decisão dela, eu acho que é natural que sim, porque a gente participou efetivamente do programa de governo, muitas outras pessoas muito capacitadas que a sociedade do Rio Grande do Norte conhece, também participaram e, dependendo das suas disponibilidades, porque alguns são empregados em lugares, em universidades, em entidades, mas também poderão participar e a gente vai ter uma transição muito suave, muito boa. Jean-Paul, a gente vai falar um pouco mais de Fátima, porque você pegou o mandato aí, porque ela ganhou para governador, então a gente vai falar um pouco dela aí, com certeza. Você atribuiu essa vitória da senadora Fátima Bezerra ao governo aqui? Porque assim, a gente vive uma conjuntura muito antipetista, nacionalmente, o Bolsonaro lá é antipetê, não vota no PT, e de repente Fátima Bezerra é eleita, ela é mulher, ela é negra, ela é identificada com as clausas LGBT, até pela condição de ser LGBT também, então assim, está tudo na contramão do que o ideário que se plantava aí de um novo país com Bolsonaro. Então assim, como é que você atribui essa... O Rio Grande do Norte está mostrando o quê? Qual a leitura disso tudo? São duas coisas, na verdade, duas componentes no caso dela. Primeiro lembrar também, como eu acabei de dizer aqui, que o Nordeste não foi Bolsonaro em geral, né? O Nordeste, inclusive em relação aos governos, nós tivemos todos os governos progressistas reeleitos e com uma maioria de votos estrondosa no primeiro turno. Temos um caso mais emblemático aí, que é o governador do Ceará, com 70% dos votos dos cearenses eleitos no primeiro turno. Wellington Dias, que a gente mencionou aqui, é a mesma coisa. Flávio Dino, derrubando a dinastia Sarney depois de séculos, também a mesma coisa reeleito Maranhão. Rui Costa, então, nem se falar. Então, Paraíba voltou a ser, digamos, um pouco mais pró-esquerda. Pernambuco ganhou com apoio da Neta de Arrais, um apoio também muitíssimo importante, e acabou também, então assim, vermelhou geral o Nordeste. Agora só faltava o Rio Grande do Norte, eu acho que Fátima surfou um pouco essa onda. Outra coisa é o perfil dela, né? O perfil de Fátima na campanha, eu participei, alguns não me viram tanto assim, porque eu não estava sendo candidato, eu não podia estar em carro aberto lá em cima, eu estava no chão, eu estava conversando com as pessoas na cidade, fui a praticamente 80% das cidades do Rio Grande do Norte nessa campanha. E eu via a empatia, o olhar das pessoas, em relação a uma pessoa que adquiriu um certo carisma. Fátima, se não tinha tanto carisma no início da sua carreira política, talvez, que eu acompanhei tanto assim, adquiriu um carisma em cima da trajetória dela, de luta, de ser uma pessoa que está ali muito veemente em relação às coisas. Então eu acho que as pessoas confiaram no olhar dela. A questão do adversário também deve ser analisada, é um adversário muito focado numa cidade só, na capital. Então o prefeito da capital, havia contestações e um certo desgaste depois de quatro administrações. Então tudo isso compõe um mosaico que eu acho que supera a questão de Bolsonaro. Tanto que o prefeito tentou colar e colar muito feio no processo do Bolsonaro, porque nem Bolsonaro autorizou e nem o próprio partido autorizou. Ele foi totalmente independente nessa missão. Isso talvez tenha enfraquecido também até a própria franqueza desse movimento, até em função da vida pregressa dele como político. E de repente isso não colou, não colou. Então assim, eu acho que esse é um resumo muito superficial. Eu acho que a análise cabe aí umas duas horas de conversa. É verdade. Agora, como é que vai ser seu mandato como senador já a partir de janeiro? Primeiro você pega aí um novo presidente que é anti-PT. Como é que você pode contribuir com o Rio Grande do Norte nesse cenário? Uma discussão de reformas, reforma da Previdência. Uma bancada completamente nova, é bancada totalmente remodelada. Como será esse mandato? De novo, gente, uma coisa importante que a gente tem que salientar, várias vezes foi perguntado isso a Fátima durante a campanha, como é que seria um cenário de Bolsonaro com o governo aqui e tal. O mesmo cenário que viveram os governos que a gente acabou de mencionar que foram reeleitos com sucesso no resto do Nordeste, que governaram também dois anos e meio, não foram quatro, mas dois anos e meio em oposição ao Michel Temer, que era o presidente da República postular. Então, outra coisa importante de salientar é que menos de 5% das verbas que o Estado recebe do governo federal ou via governo federal são de canetada presidencial. As verbas são todas constitucionalmente garantidas. Não é possível um presidente, só porque não gosta de um determinado partido ou de uma determinada governadora ou governador, reter aquelas verbas. Então, hoje o Brasil funciona como uma máquina. Do contrário, todos os governadores adeririam imediatamente ao presidente eleito quando houvesse uma eleição presidencial. Isso não acontece. Então, esse perigo a gente não corre. Qual é o grande desafio do Fátima? Então, as pessoas devem ficar tranquilas em relação a isso. Muita gente diz, ah, Fátima, agora o Rio Grande do Norte está ferrado porque Fátima é do PT, Bolsonaro é do PSG. Isso é uma coisa do passado, totalmente do passado. Hoje essas verbas automaticamente são, inclusive algumas, são originalmente do Estado. Ou seja, por exemplo, royos. Royos, quando sai petróleo do poço e aquele fato gerador se dá, aquela receita é do Estado. Se o governo federal não repassar, ele é um depositário infiel daquela receita. Mas a governadora Fátima Bezerra vai precisar mais do que esses repassos constitucionais na questão da segurança pública, que é o que todo mundo tem medo, que é o que todo mundo quer que mude. E ela vai precisar... E a bandeira de Bolsonaro, digamos assim. Não, existem programas federais, inclusive os novos programas que foram passados esse ano, agora, ainda esse ano, que são nacionais, com verbas da mesma forma carimbadas, constitucionalmente asseguradas a qualquer Estado, na proporção, inclusive, do índice de criminalidade que eles apresentarem. Então não tem como... Não existe mais fada madrinha de governo federal. Por isso que hoje é muito mais complexo você eleger um presidente. Eu digo isso até porque eu não vi, eu não vi, sem querer continuar em palanque, não é absolutamente a intenção, mas eu não vi nenhuma proposta concreta de Bolsonaro para a segurança. Afora liberar arma para todo mundo e deixar cada um tossir, eu não vi nenhuma proposta concreta. Mas é como senador aí, a partir do dia 1º de janeiro, o que você espera desse governo de Bolsonaro? Eu espero que eu esteja errado, mas eu acho que nos primeiros seis meses a gente vai ter muitas dificuldades aí, e ele até de se fazer entender com os instrumentos constitucionais republicanos normais. Porque é uma pessoa que até hoje só mostrou... Desculpe, mas só mostrou bravata. Bravata, frase feita. Projeto que é bom, a frase mais longa, com o parágrafo inteiro, a gente não conseguiu ouvir do candidato. Então, é um candidato que cabe no Twitter, 140 caracteres, ainda é 140, não sei. 144. 144. Então, pronto, governar por Twitter é impossível. Ele teria ido para o debate e talvez ele teria passado o Facebook. Certamente, Taísa, certamente seria moído. Por isso que ele não foi ao debate. E energia, que é a sua especialidade, o que você pode contribuir? Na parte de energia, o Bolsonaro apresentou poucas propostas, algumas vinculadas aí até programas alternativos à energia renovável, que preocupou um pouco o setor. E agora, deixa eu falar um pouco, não é sobre energia, sim. Você perguntou inicialmente sobre o mandato. Sim. O meu plano para esse mandato, assim, estou começando a pensar, porque, obviamente, até que o fato ocorra, a gente não pode ficar teorizando sobre uma coisa que ainda não é concreta. Mas, hoje em dia, eu posso dizer o seguinte, são basicamente três grandes capítulos. Um primeiro capítulo é a continuidade das ações e do mandato de Fátima, porque esse mandato também é dela e é dela, originalmente. Então, quem votou em 2014, votou em Fátima, eu sei que é assim. Eu tive meus votinhos também ali, teve muita gente na época que disse que votou em mim, porque foi a primeira vez que votou no PT, por minha causa, etc. Mas foram 40 votos, sei lá, não foram milhões de votos. Então, o primeiro dever é continuar o mandato de Fátima em todas essas áreas, educação, agricultura familiar, tudo isso, cultura, etc., na medida do possível da minha capacidade. O segundo é desenvolver novas áreas como desenvolvimento econômico sustentável. Para resumir muito rapidamente, porque eu estou vendo que vocês estão sem tempo. E o terceiro é abrir um pouco de espaço para a vigilância e para a oposição construtiva que o partido fará. Amenizar as violências, as coisas mais rudes e tratar com inteligência de contestar quando for contestável e tentar analisar e talvez até contribuir as medidas do novo presidente na medida do possível dentro de uma situação de oposição que, naturalmente, a gente vai suceder. A gente começou com o Jean Paul Prats. Ele vai assumir aí o mandato de senador. Hoje é suplente senador de Fátima Bezerra, eleita governadora do Estado. Muito obrigada pela sua entrevista. Obrigado, Juliana. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. E acesse thaisagalvão.com.br. Boa noite. Obrigada pela audiência. Obrigada pela entrevista. Mais uma vez Jean Paul Prat. Já está com o primeiro discurso pronto? É mais ou menos isso aqui. Ok. Até amanhã. Até amanhã, pessoal. Tchau.